Obrigada a todos por virem aqui no teatro Era uma vez uma menininha muito boazinha Que ganhou uma capinha da sua vovó E era vermelha Ela gostou tanto que não tirava mais Por isso todo mundo a chamava de Chapeuzinho Vermelho Lá lá lá, lá 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 Chapeuzinho, Chapeuzinho Vermelho Venha cá minha filha O que é mamãezinha? Vá a casa da vovózinha Levar esse bolo do estado afora Eu vou bem sozinha Levar esse doce para a vovózinha Você não pode me ver porque eu sou o anjo da floresta Escute, onde vai você? Boa tarde, eu vou entregar essa cestinha com bolo de chocolate Está mais delícia Mas por que você não vai pela estrada da floresta? Na estrada da floresta tem florzinhas, tem pitongas Então, infelizmente, ela que estava indo pela estrada do rio Que era mais curta, virou e foi para a floresta Desobedeceu a mamãe para pegar flores Então o lobo mau soltou uma grande gargalhada Que menina tola, desobediente Agora eu vou mais rápido e vou chegar primeiro na casa da vó dela Oh, deve ser aqui, a casa da vovó Posso entrar vovózinha? Pode entrar minha netinha Não, 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 não E o lobo comeu a vovózinha Vestiu a camisola e a boca E ficou lá, esperando até os exames Que não sabia de nada aquela menina Pode entrar minha netinha Vovó, você não vai se zangar Mas por que você tem esse nariz tão comprido? É para te cheirar melhor minha netinha E essa boca vovó, tão grande? Oh, você quer saber? Quer mesmo? Então ela está te comendo Então, ela entrou dentro do guarda-roupa E ficou lá dentro, bem quietinha E o lobo começa a escutar o barulho dos caçadores Os caçadores escutaram os bichos da menina Ainda bem Então o caçador escutou o barulho E deixa o barulho de ver correndo E não tem o lobo Esse lobo mau não vai mais comer crianças na floresta Mas a questão é que o lobo Demorou minha vozinha Foi comido há pouco tempo Talvez ainda esteja viva Vamos abrir com a tesoura Vivinha! Viva vovó! Oh, como é bom te ver minha netinha Nunca mais desobedeço a mamãe Nunca mais vovó Nunca mais vou desobedecer a mamãe Me desculpe O briga Por assistir! Obrigada! Aplausos Obrigado.